E eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Verei o testemunho Encontrei ao mundo que Tu és Meu Deus Quando a minha força se encontrar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra Ti E mostrarei o Teu amor Enquanto então sobrar Eu sei que eu Te vou me tirar E curarei em Ti E na promessa de presa a mim A mim E agora eu vou me tirar Quem te Eu terei vitória E eu venho flor Legenda Adriana Zanotto